Eu sou a chuva que lança a areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança a destemida Iara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henry Salvador Que não seguiu o loto balançando pelo E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogóia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta, vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Canô Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bordô Quem não é reconcavo nem pode ser reconvexo Eu sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Destemida e ara Água e folha da Amazônia Eu sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te cega, careta Quem é você Que não sentiu o swing de Henry Salvador Que não seguiu o olô do balanção do pelo E que não riu com a risada de Andy Warhol Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gogonha Seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, careta Vou descartar Quem não rezou A novena de Dona Cano Quem não seguiu O mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou Elegância sutil de bobo Quem não é reconcavo Nem pode ser reconvexo Amor O epoxy e itus